Se na semana passada você conheceu a araucária recordista que produziu mais de 600 pinhas neste ano na cidade de Caçador, hoje a gente conta a história sobre as pinhas gigantes encontradas na propriedade da família Bartolomeu, que fica na comunidade de Cambuim, no interior de Videira. Se o peso normal de uma pinha encontrada na maioria dos lugares é de 800 gramas a 1,5 kg, lá elas podem pesar até três vezes mais. E apesar de haver mais de 5 mil araucárias plantadas na propriedade, apenas uma produz as pinhas gigantes. E quem nos conta mais sobre essa incrível árvore é quem a plantou. Ele é Benjamin Bartolomeu, que não sabe explicar o motivo pelo qual o tamanho é exagerado, mas que tal fato é registrado há alguns anos. Esse pinheiro mais ou menos está produzindo faz em torno de uns 10 anos que ele está produzindo já. Sempre, sempre a pinha grande, sempre uma pinha assim, um pinhão absurdo de grande, sabe, um pinhão bonito mesmo, sempre foi assim. E é só essa araucária que dá o pinhão desse tamanho. As outras araucárias é um pinhão menor, né, variado, né. Então para tirar essas pinhas nesse araucária grande aqui, eu ponhei a escada, que fica fácil, né, e subi nele com a taquara, fui bochando elas, né, fui bochando elas, derrubei o pinhão aí, pinhão bonito, tem que aproveitar ele, sabe, né. Então daí, sempre faço assim, eu gosto muito de tirar pinhão. A gente leva para os amigos, para lá e para cá, isso aí tem bastante aqui, né. Então daí, o pinhão é uma pinha exagerada de tamanho, por isso que a gente até comenta sobre isso aí, né. O pinhão colhido na mesma araucária também é maior que o normal, e em apenas uma pinha já foram retirados mais de 200, como conta o produtor. Pinha pequena com 140, 180 pinhão, pinhas aqui já tirei com 210 pinhão já, é bastante, é bastante, 210 dá mais de, vai dar em torno de 2 kg de pinhão por ali. Sim, essa pinha aqui é diferente, essa pinha aqui pesa em torno de 4,5 kg, por aí 4,7 kg, e a outra pinha pesa de 800 a 1,5 kg. A pinha normal é de 800 a 1,5 kg, essa aqui 4, 4,7 kg, até 5 kg já tirei ali já. Seja como for preparado, o pinhão vai muito bem nessa época do ano. Uma dica é a paçoca, onde primeiro é preciso cozinhar, descascar e moer. Depois é só misturar com carne de gado, suíno ou frango, temperar com cebola e outros condimentos de seu gosto. Aí é só misturar e cozinhar tudo junto e servir. E bom apetite! E bom apetite! E bom apetite! Obrigado.